Bom dia, meu nome é Sergio Ibarra e hoje vou apresentar para vocês um estudo desenvolvido com o professor Edmilson, Dias de Freitas, sobre How the COVID-19 Restrictions Impacted Vehicular Missions in São Paulo, ou seja, como o lockdown mudou as emissões veiculares e a qualidade do ar. A COVID-19 é uma doença que está em todos os países do mundo e que fez com que muitos países fizeram medidas de lockdown. Com isso as pessoas começaram a ficar mais em casa e os carros deixaram de circular nas ruas. Então muitos papers mostraram que a poluição do ar melhorou em muitos lugares. Mas não foi assim com todos os poluentes. O monóxido de carbono e o óxido de nitrogênio diminuíram, inclusive com o MP2.5 comparando 2020 com 2019. Porém o ozônio às vezes é maior e menos vezes menor que o ano 2019. O que aconteceu com o ozônio? E qual é o papel das emissões veiculares? Para isto nos desenvolvimos um inventário de emissões veiculares para o ano 2020 e calculamos a razão VOCNO2 porque quando maior foi essa a razão mais o ozônio. O fluxo veiculares de vários tipos de veículos disminuiu fortemente com o lockdown no 24 de março, mas os camiões recuperaram os níveis em maio. As emissões veiculares sigam no padrão de circulação dos veículos. Logo, o NO2 antes, durante o lockdown e depois do lockdown apresentou uma maior diminuição nos centros da cidade. O VOC apresentou uma variação mais ou menos, não com uma maior diminuição nos centros da cidade. E como resultado, a razão VOCNO2 aumentou nos centros da cidade. Como podemos ver aqui, dentro do RODOANEL, dentro das marginales, temos um incremento de até 20% desta razão. E o impacto na qualidade do EDUARD, fizemos uma modelação com o modelo OFCAM, ou monóxido de carbono tem valores similares, ou NO2 está um pouco maior que observado, observado CTSB, ou MP2.5 é difícil porque tem outras fontes, além de veículos. E ozônio, vemos que, a pesar de que as simulações são menores, ainda depois temos um incremento forte e um incremento depois do lockdown. Espacialmente, vemos que antes do lockdown, as maiores concentrações eram bem mais para o norte da cidade, mas depois, com o lockdown, esta nuvem de polizondro ficou mais perto da cidade, ou seja, as maiores concentrações do sono estão mais nos centros da cidade. Aqui vemos a diferença, como diminuiu no norte, mas aumentou nos centros da cidade, e a diferença porcentual é de 100%. Disminuiu 100% aproximadamente no norte e aumentou 100% nos centros da cidade. Por tanto, vemos que as emissões vehiculares explican a variabilidade espaciotemporal do sono. Muito obrigado. Obrigado.